Amore, você é minha raia, raia para minha vida, você riou d'amore Amore, você é minha raia, raia para minha vida, você riou d'amore Amore, você é minha raia, raia para minha vida, você riou d'amore Amore, você é minha raia, raia para minha vida, você riou d'amore Amore, você é minha raia, raia para minha vida, você riou d'amore Amore, agora vai para minha vida e te ira Não me pegue, papá! Por que você não tem o problema? Você sabe o que você fez? Você crachou sobre a filha. Meu relí, nós somos Afrique. Nós somos todos para ação. Que são suas manias? Meu relí! Você pode reagir assim selvagem? O problema é saber por que eu reagiria assim. Eu não soubem, eu não soubem. Eu não soubem como você disse. Eu posso me levantar um bom dia quando eu comecei a meu irmão? A meu irmão? Que problema? Que problema? Meu relí! Teo, meu irmão. Eu não soubem. Papá, isso se avalia muito bem. Não sei o quanto ele tem que fazer. Eu não soubem. Eu não soubem. Quando ele tem que se fazer, ele tem que fazer. Mas o que ele fez, ele tem que fazer. Não? Então? Você vai me levantar? Não soubem. Tentas que? Pensei-me! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei se sentir. Ele não pode nem me tocar. Ele não pode nem me tocar. Eu sou sua mulher. Como eu posso tocar uma tal pessoa? Encore Roli? Diz-me exatamente o que ele fez. Roli é tão brutal, eu te li. Brutal em vergonha? Quê que ele quer fazer, essa pita Roli? Você sabe, eu me lhe mangue e me batu. Eu sou uma coisa para Roli. Eu sou outra coisa. Você não consegue imaginar o seu marido? É sério. Depois do que eu faço, ele vem e eu aceitar. Agora ele encontra uma oportunidade para estressar. Não. Você não pode suportar isso. Como ele te trouxe? Ele pensa que... Ele deve ter doido de respeito. Não importa quem. Quando você vem e eu aceitar, ele deve ter doido de respeito. Você imagina que Roli foi permitido de tabácer o seu irmão? Porque ele disse que o seu irmão estava comprando no supermédia. Então, você deve ter doido ou não? Então, você deve ter doido ou não? Então... Então, você deve ter doido ou não? 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 Eu não posso dizer... Eh, Black! Qu'est-ce que se passe lá-bas? Hein? Mêlta-la, bom sang! Quê que está sois lá, derrière toi? Ok? Qu'est-ce que se passe? Minel, ele só. Quê que tem tudo? Quê que você imaginar? Ele me considera de me mariar! Roli? Tu sabes, Tu é um cara que eu gosto Eu não posso acessar que você me põe no meu coração Olie, eu te acessar com a família como um irmão Como um irmão Eu acessar que você pudesse viver com minha filha E assim, desde que ela está com você, ela tem problemas Ela é triste Eu não sei exatamente o que você quer Você viu a chance, eu te acessar com a joia Mas olha como minha filha, ela está Na qual está ela está? Olie, você sabe de qual eu sou capaz Você vai ter frente aos outros, senão... Nós iremos lá Não Relia a o que você me acessou? O que ela disse? Ela me acessou, ela me acessou Ela me acessou Mas sim Mas sim Mas sim Ela me acessou, ela me acessou Ela me acessou, ela me acessou Ela me acessou, ela me acessou Você é meu amor Você quer Você quer Ela me acessou Ela me acessou, ela me acessou Você é meu amor Ela me acessou, ela me acessou 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 Euerde Euerde Você sabe que você está fazendo Você trabalha com você Não é? Eu acredito Porque eu te faço confiante. Não é para que eu deixe minha sozinha te curto. Você tem que ter respeito. Se você me respeita, se você me considera, você deve também a considerar. E quando você tem um problema, você não me lhe diz? Se você me respeita, você deve respeitar também a minha sozinha. Roli, você vai lá. Écoute... Eu sou mais que Pablo Escobar, mas há uma coisa, a única diferença é que ele foi traqueado pelos americanos. Eu, ninguém me cura por trás. Você começa a entender que eu não tenho tempo. Porque você é mais que Pablo Escobar. Não é seu problema. Nós nos conhecemos e nunca... Écoute Petit. Você sabe de qual eu sou capaz. Você me conhece? Est-ce que tu pétes la bomba? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est à moi que tu parles comme ça. Non, non, non. Si je suis béni, c'est pas parce que je n'ai pas à faire. Parce que je te respecte. Roli, assez. Tu devrais encore que tu parles à mon frère. Et ça change le choix. Ça change le choix. Fais gaffe. Ce n'est pas ton choix que tu vas te avasser autrefois. Non, non, non. Je te dis, Roli, si tu veux que je t'écoute, n'en me touche pas. Roli. Parce que si j'ai quitté de chez nous, pour ici, parce que je te respecte. Respecte lui. C'est le respect qu'il témoin. Je te dis, toi tu me traites d'un poli, c'est ça? C'est sûr, tu l'es. Tu vois? C'est quoi? C'est comme ça? Oui, ça c'est vrai. Roli. C'est bien ça. Ecoute. Il a fait une confusion. Ecoute, Raïssa. Je suis comme un Jésus-Christ, mais habillé en costume du diable. Il va les payer trop cher. Il va le faire. Il va les payer. Quoi encore? Je vais savoir où tu te fassas. Mais normalement. C'est quoi? On dit chaque chose à son temps. Eu não vou combinar você com seu filho, mas você tem uma outra, tem tantas mulheres, mesmo de bisse, não vai? O que é? O que é? Eu não sou um cara, eu falo a todos, meu querido. Deixa-me t'appeler chéri, porque você me salvou a vida. Por que você vai colocar a vida de meu filho em danger? Você sabe que eu sou capaz de tudo? De tuer meu filho para você. Então, agir como um adulto. Se você me resiste sempre, você conhece a sua vida. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Você sabe que as rumores? Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. E você não tem preu, Roli. Ok? Você agiu como um louco. Você me tocou. Você me tocou. Você me tocou. Você me tocou. Em plenaire, em todo mundo. Não é lógico. Eu estou desculpando. Roli. Você me tocou. Eu estou desculpando. Eu não disse isso. Porque é só um louco que não sabe a vida. Eu estou desculpando. Por que você vai me tocar na caia de um homem que é uma família? O que é que você quer dizer? Eu vou dizer que você não viu alguma coisa e confirma que você está passando. Você me tocou, Rony. Você pode ficar sem? Você pode ficar sem ou não. Você pode ficar sem? Você deve me escutar, Rony. Você quer dizer que é amor para você? Amor é o que? Você quer dizer amor? Amor é quando o grande frio te permite... ...a que você quer dizer a sua filha. Não, é verdade. É isso que você chama de uma mulher. É verdade. É isso que você chama de uma mulher. É verdade. Não há de pressão. Ok? Eu sou muito mal. Eu não sei o que todo mundo quer dizer. Não há de pressão porque você me tocou. Senão eu vou mal reagir contra você. É isso que você quer dizer. Não, não. 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 Você explica ela. Você está comendo a exigido. Você continua a exigir? Não, não, não. Você continue a exigir? Não, não. Isso é assim. Eu vou me fazer ennerver. Você deve me fazer ennerver, é isso? Você está comendo. Você está comendo ou não? É determinado pouco. É isso aí, sei que estou capaz de você. Eu sei, sei só que estou capaz de fazer tudo? Eu posso fazer tudo. Fé como você disse. Sim, eu fui. Aqqq! 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 Tu meus dorsи, ce mofem. Aqqq! 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 A CIDADE NO BRASIL A Réyssa, Eto'o, Moin Sans Réyssa, je n'ai pas pu dire C'est l'ironie C'était évident l'ironie socratique Non, je ne pense pas Tu peux te faire mieux ? Oui, je suis la contente Comment tu trouves les comportements des blacks vinières et roliques ? Ah 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 Mon black noir Des filles, des cançons Je n'arrive pas à comprendre Mais les dents sont là Je l'aime tellement Je l'aime tellement Malgré tout Ça m'a fait hontein, n'est-ce pas ? Il est doux Mais Il n'est pas vraiment amoureux Mais Il est arrogant Il est tellement Trop amoureux, je t'assure ma chérie Là Trop amoureux Ah C'est toi qui t'es tué Il est mort et ça n'est pas ça Ça c'est bon même à l'aigle Enclure En tout, roli t'aime Je t'en ai pas Tu es un peu Tu es un peu C'est un peu C'est un peu Risa Tu es un peu C'est un peu Tu es un peu Tu viens de parler Tu vas parler des Non, laisse moi avec mon mari Là je vais Je vais tuer tout Je ne sais pas Mais C'est un peu Ah Je ne suis pas un peu On vient avec la manger On vient avec la manger C'est un peu Comme ça C'est un peu ... República? Sim Esse lugar? Oi, Sr. Roli. Eu devo comer. Oi, Sr. Faça-me o gomo e o fufu. Obrigado, Sr. Ei, você tem 15 minutos. Ok, Sr. Oi, Sr. Você tem uma conversa? Não sei. Você sabe... Eu te respeito muito. Eu estou falando. Eu estou falando de te falar. Eu estou falando. 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 E, eu estou falando. Eu estou falando. De quando você está aqui. Eu não te adoraria a palavra. Você faz as entradas e saída. Eu não me falava. Sério. Eu te entendi, tudo isso que eu te díos na noite. Assim que eu te fatigou, se não eu te sair e te clasher tudo isso que eu te díos. Ah, 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 oh, lá, tu te compras, tu te compras. Tu te retrouvas aqui, então, tu te metes de me, sabe? Lá tu te compras, tu te devor. Não, 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 eu te compras, tu te díos, eu não te regressir. Não, não, eu te compras e mesmo para que eu criei sobre mim, atenção. Se que tu não quer que eu criei sobre mim, embalm-te de te jovens. Fale o que você veio fazer aqui, ocupe-se de seus soins de Lisa Homme. O que eu quero fazer com isso, por que você te interessa? Como eu te interessa, eu mal agir. Mas o que? Você perdeu sua cabeça como eu? Eu não consigo entender. O que você não faz? Raiza me deu conta. Eu te interessa como eu te interessa com meu marido. Tu te prendes para quem? Para me fazer surtir essa casa. Não, lá, eu vejo que não, você deve ser fã. Olha aí. Sim. Três fãs, Roli. J'ai entendido. Fãs, ok? Chérie, tu te vas respecter. Tu me permites, tu me permites à ta femme de me traiter de fãs. Tu es fãs. Tu me permites à ta femme de me traiter de fãs. Seus nós somos fãs de fãs. C'est ce que tu és. Tu te vas respecter, ma Jenny. Moi fãs. Tu es fãs. Ela égoutte. Dis à ta pétasse. Ela égoutte. 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 Não, não, não. Não, não. Tu me permites. Tu vois? Tu vois ce que tu cherches? Tu vois? Ah, chérie, sítre-me. Laisse-le. C'est mon mari. Laisse-le. Laisse-toi. Laisse-toi, je te brise. Ne me fais pas du mal. Laisse-le. Je suis là. Non mais je suis là. Je suis là, chérie. Ok. Je ne vais pas te laisser. Merci, mon coeur. Il t'a tapé? Même pas, chérie. Je suis là? Même pas. Je t'aime. Moi aussi. Moi aussi. Je suis là. Moi aussi. Je t'aime. Je t'aime. Même pas. J'aime. Vous êtes mon ami. Vous êtes v 때문에. Vous êtes mon ami. Vous êtes v tiver. Vous êtes avec vousCT εν essayer. Vous êtes v 나 en train de s'entra sentences. Vous êtes BEN- Mais où est ilóstico? E hoje o coração contigo A tua morre também deixa maluco Nosso amor, tu te fala da vida Você é meu amor Amor Você é minha raia Raia para minha vida Você é meu amor Amor Você é minha raia Raia para minha vida Você é meu amor Amor Você é minha raia Raia para minha vida Você é meu amor Você quero Você quero Você quero Você quero Para minha vida Você é meu amor Olá, está Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Não há muito tempo Ok, eu vou chanter para você E hoje o coração contigo A tua morre também deixa maluco A tua morre também deixa maluco A tua morre também deixa maluco Você é meu amor E qual a chanson? A chanson diz que Raia para minha vida Você é meu amor E hoje o coração contigo A tua morre também deixa maluco Para que eu tenha Para que eu tenha 14, 16, 20, 25 É 150,000 balles Ok? Ok Tu dois invitar A te fazer Tomber Tu, ok? Não tem problema É Amor Amor Você é minha rainha Você é minha rainha Raia para minha vida Você é meu amor Amor E Alô Tudo bem? Miho, ele está bem Muito obrigado Tudo bem Obrigado A mí eu fiquei bem a fiquei lá E acreditei African Basicamente São avais Não há ninguém Após Não, eu sou lá. Eu tenho pensado a você. E... Voilà. Ah, eu estou pensando a você. Como seu nome é magnífico, tudo que você é é magnífico. Não sei? Ouai. Não, não sei. 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 A CIDADE NO BRASIL